Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom família, hoje eu tô aqui no Carros Rebaixados Online Rapaziada, hoje eu vou montar aqui o meu golzinho, mano, vou deixar ele bala, vou rebaixar ele, fechou rapaziada? Então, já chega aqui embaixo, se inscrevendo e ativando o sininho, porque isso ajuda demais, beleza família? Se inscreve geral aí pra tá fortalecendo e deixa aquele likezão também, fechou? Então é isso, rapaziada, eu vou começar aqui então, botando um som, vocês comentam aí o que vocês vão achar, né rapaziada, do meu golzinho, né mano? Então bora ver um somzinho aqui, rapaziada, ó, bora ver aqui, bora levantar, né, o porta-malas ali Então fechou, bora ver qual somzinho eu vou colocar, esse aqui não, ó, bora ver, vou botar um somzinho básico, não vou botar um muito estrondoso não, né rapa, ó Não ligue nesse aqui, esse aqui tá chave também, mano, ó, esse aqui, ó, só somzinho sinistro, né rapa? Ó, chama Então rapaziada, deixa eu ver qual que eu vou botar, vou botar um bem pequenininho, mano Assim, deixa eu ver, parecido, um similar Vamos ver, rapaziada Vamos ver aqui, peraí, ó É, eu acho que esse aqui tá bacana, família, ó, esse somzinho aqui tá bacana, ó Não liga, achei ele bem da hora Pra estrondar muito não Beleza Então bora aqui voltar, né rapaziada Bora ver as cornetas, né As cornetinhas, bora ver a cor, botar uma cor da hora Ó, tem como botar envelopado, da hora, hein mano Ó, chave Acho que eu vou deixar o original mesmo, né rapaziada Deixar o originalzinho Cadê, do jeito que tava Deixar o originalzinho, deixa eu voltar aqui Bora ver aqui, então Ó, as outras cornetas que da hora, rapaziada Chama Tá ligado, ó Só corneta sinistra, ó Tá ligado, esqueça Bora ver aqui, rapaziada Ó, essa aqui tá da hora, hein mano Até combinou com o carro Vou deixá-la assim mesmo Deixa eu ver as outras aqui, rapaziada Ó, aquela ali, aquelas duas, ó Deixa a envelopadinha com a cor que vai combinar Vamos ver, acho que essa aqui, ó Essa daqui ficou da hora Vou botar as outras cornetas assim também Pra combinar, né rapaziada Opa Pera aí Vou botar aqui pra combinar, mano Ó, bora ver Vamos passar, rapaziada Opa Aí, família Ó, vou deixar assim, combinando Ó, o somzinho tá da hora desse jeito Então já botamos o somzinho no meu golzinho, rapaziada No meu gol quadrado Bora ver a cor da caixa, mano Tem como eu te botar a cor na caixa Ó, eu liguei pra vocês aí, rapaziada Ó, sim, mano Você é doido, tá da hora assim, rapaziada Bora ver um azulzão Não, azulzão não, mano Bora ver um... Bora pegar um cinza, rapaziada Vamos botar um cinza, mano Um cinza meio que da cor do carro, tá ligado? Eu acho que é assim, assim tá bacana Beleza Pronto, rapaziada Ó, dá um ligazão pra vocês aí, ó Tem até... Ó Você tá doido, hein, rapaziada Vou deixar assim mesmo, mano Daquele jeito, ó Tem até LED ali no som, né, rapaziada Olha que da hora, mano Então eu vou tá voltando aqui Bora agora então, rapaziada Eu coloco umas rodas Acho que eu vou colocar um aro 20, mano Montar meu golzinho Vou deixar ele daquele jeito, hein, mano Bora ver aqui então, rapaziada Só rodas sinistras Aqui é o tamanho das rodas, né, mano Vou deixar uma roda não muito grande Vamos ver Acho que assim tá bom, né, mano Aqui deve ser o quê? Um aro 20, será, rapaziada? Desse jeito aqui, ó Acho que deve ser, né? Ó Pra fora Vamos ver, rapaziada Ó Deixar no meio aqui, ó Deixar no meizinho assim, ó Da hora Vamos voltar então, rapaziada Bora ver aqui Não Já vimos aqui já Aqui, ó Bora ver as rodas então, família Só roda chave, hein, mano Ó Cifrãozão Vamos ver pra cá se tem mais roda da hora Essas daqui são top, hein, mano Chama, família Ó Agora começou só as rodas da hora, mano Você tá doido, hein, rapaziada Vocês acham que é um aro 20 essa roda aí? Comenta aí, mano Vamos ver aqui, rapaziada Qual roda que eu vou colocar Pera aí Rapaziada, eu gostei daquela ali mesmo, mano Deixa eu voltar aqui, ó Lá pro início Eu gostei dessa daqui, ó Dessa aqui tá chave, mano, ó Cê tá doido Agora vamos rebaixar, né, rapa? O nosso Nosso golzinho, né? Tem como a gente botar uma cor também? Ó, que da hora O que é isso aqui, mano? Nem sei o que é isso Bora aqui então colocar uma cor Será que tem como colocar um dourado, rapaziada? Um dourado metálico Vai ficar chave, mano Bora ver, ó Ó, brilho Aí, família Ó, assim fica chave, hein, mano Ó O que vocês acham? Branquinha Acho que fiquei muito baiano, né, mano? Fica muito baiano, né? Deixar amarelo assim Acho que eu vou deixá-la branca mesmo Branquinha ficou bonito Combinou, né, mano? Cinza, né? Prateado Ficou da hora demais, né, rapa? Neon não quero Bora ver aqui, rapaziada O que é isso aqui? Não Você quer pra pintar o carro Então, família Eu vou rebaixar ele mais aqui Então, fechou É... Eu vou mostrar pra vocês Eu vou colar na quebrada E vou mostrar pra vocês, família Como que ficou o meu golzinho E vou mostrar o som dele Pocando também pra vocês verem, né, rapaziada? Daquele jeitão, mano Então, rapaziada Tamo chegando aqui na quebrada aqui, ó Dá um liguzão pra vocês aí, rapaziada Vou lá aqui na quebrada Pra fazer esse filtrozão chave Vou deixar o carro ali embaixo Nossa, mano Olha Que golzinho quadrado chave Esse golzinho vai ser o mais chave Do carros de baixados online, rapaziada Que que é isso, mano? Vou postar ele aqui, ó Vou deixar ele assim Vou deixar ele assim, rapaziada No meio da quebrada mesmo Deixa eu sair aqui, então E olha aí pra vocês aí, rapaziada Assim ficou o meu golzinho, ó Dá um ligue, ó Eu vou rebaixar ele, família Só não vou rebaixar tanto E, ó Vamos que vamos Vamos rebaixar ele aqui agora, então Daquele jeito E vamos botar depois ele pra tocar, né, mano? Então vou tá rebaixando ele aqui Cadê? Aqui, ó Aqui, acho que é aqui mesmo, né? Acho que é isso, ó Ó, vamos rebaixar ele então, rapaziada Ó, vamos ver como é que ele fica todo rebaixado, ó Se liga, família Golzinho rebaixado Vou deixar ele só um pouquinho rebaixado, rapaziada Só um pouquinho, só um pinguinho de nada Aumentar só mais um pouquinho Aê, família, ó Eu acho que assim tá da hora, hein, mano? Só mais um pouco, rapaziada Eu sou muito perfeccionista, mano Vambora Eu acho que assim ele tá chave, hein, mano? Curti ele desse jeito aqui, ó Então dá um liguzão, rapaziada, ó Assim ficou o meu golzinho rebaixado, ó Dá um ligar o mais, mano É o mais zica, filho Esqueça Vamos até abrir o porta-mala aqui, ó Daquele jeitão, rapaziada Então vou botar pra tocar aqui, ó Vou botar pra tocar aqui mesmo Daquele jeito Então você vai ver agora, rapaziada O meu golzinho Tocando aí, filho Você vai ver, rapaziada Mano, o bagulho é pedrada, filho Pedrada Esqueça tudo Saver um beijo Saver um beijo Saver um beijo Então, rapaziada Cês viram aí, né, mano Como que o golzinho tá chave, filho Cê é doido Que sombala, rapaziada Eu vou tentar fazer um encontro De carros rebaixados pra vocês O que que vocês acham, família? Um encontro de carros rebaixados, rapaziada Só carro socado na fixa Fazer um evento brabo, rapaziada Comenta aqui embaixo, mano Que eu vou tá fazendo esse evento Tô pensando ainda, hein, mano Então é isso, rapaziada Tá ligado, ó Meu golzinho é esse daí Fechou? Deixa eu tá fechando aqui, mano Meu porta-mala Não vou deixar aberto, não, né Ó, bora aqui fechar Aí, beleza É isso, né, rapaziada Vamos que vamos daquele jeitão Então bora aqui, ó Sai aqui da quebrada E é isso aí, rapaziada Meu golzinho tá a bala E esqueça tudo, fi Então é isso, família Até o próximo vídeo Muito obrigado, geral Que acompanhou até aqui, rapaziada E tamo junto E é nóis Até a próxima E valeu